Pessoal, vamos falar desse caso do mercado imobiliário americano que ficou maluco, completamente louco, tá? Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu mesmo que achei em algum canto aí da internet pra falar pra vocês, mas você sabe, se você quiser sugerir alguma notícia pra gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, http2.2 barras, ancap.su, lá você cria um usuário, escolhe um nome engraçadinho pro seu usuário, ou qualquer nome que você queira, ou usa o seu nome mesmo, não tem problema nenhum, e depois que criar o seu usuário, você pode sugerir notícias pra gente falar aqui. Eu agradeço ao pessoal todo que sugere notícias por lá, e agradeço também a vocês que estão assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vamos dar uma olhada nessa notícia, porque é um negócio muito preocupante. Essa notícia, eu ainda vou falar ela com calma lá no Visão Libertária, vou fazer um vídeo teórico bem explicado disso daí, mas é uma coisa tão urgente que eu acho importante falar o quanto antes aqui, pra divulgar isso pro maior número de pessoas possível, tá? E antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu deixar uma coisa clara, eu não sou investidor, não sou especialista em investimento, eu não tenho licença pra vender ou comprar ações, ou pra recomendar investimentos, então nada do que eu falar aqui, eu tô recomendando você de fazer qualquer coisa, eu tô botando a minha opinião sobre o assunto, e é uma opinião de leigo, eu não sou especialista em investimento. Então, tome com os devidos cuidados do que eu vou falar aqui, mas é um assunto sério, é um assunto preocupante. O que que tá acontecendo? O que que é essa notícia aqui? Essa notícia diz que três casas lá nos Estados Unidos foram vendidas recentemente por mais de um milhão acima do preço pedido. Então, entende o que aconteceu? O cara botou a casa dele pra vender, digamos, a casa dele vale cinco milhões. E aí chegou alguém e virou e falou assim, olha só, quero comprar agora, eu pago seis milhões. Poxa, como, né? O cara tá pedindo cinco milhões? Por que alguém pagaria um milhão de dólares a mais na casa pra fechar negócio? Não faz sentido isso. E sabe por que eles estão pagando a mais? Porque eles querem fechar o negócio com urgência. Eles querem evitar negociação. Porque é muito comum o cara oferecer a casa por cinco milhões, aí chega alguém e fala, beleza, eu compro por cinco milhões. Ele fala, ah, não, mas tem outra pessoa aqui que falou que talvez seja interessada, talvez pague cinco ponto um milhões e não sei o que lá. E aí o vendedor faz uma espécie de leilão ali pra vender aquele troço. Mas no final das contas, tipicamente isso daí é conversa de vendedor pra tentar subir o valor da casa. No final das contas, vai acabar fechando pelo valor que foi pedido mesmo. A questão toda é... Aqui, tá vendo aqui? Viu uma casa que, listada por três milhões e quinhentos mil dólares, mais ou menos. Vendeu por quatro milhões e quinhentos em três dias, um milhão acima do valor pedido. Ou seja, quem tá comprando, quer comprar rápido a casa. Esse pessoal sequer vai ver a casa muitas vezes. Eles compram sem ver o imóvel. Mandam o dinheiro e compram. E aqui tem uma thread no Twitter falando sobre isso, bem interessante, desse canal Cultural Husbandry. É um Twitter bem influente lá nos Estados Unidos, né? Falando sobre esse caso. Ele listou uma série de notícias, de jornais sobre isso daqui. E, bom, o que ele tá falando aqui é que quem tá por trás disso são grandes empresas, grandes corporações, grandes fundos imobiliários. Ou seja, pessoas que querem investir em imóveis. Então, por exemplo, ele cita aqui o caso... É logo aqui a segunda coisa aqui. O BlackRock. Que é esse fundo imobiliário aqui. que tá totalmente ligado... É um fundo imobiliário. Então, é um fundo que você bota dinheiro lá pra investir em imóveis. Então, a sua rentabilidade varia de acordo com o valor dos imóveis. E ele também é todo ligado na questão do grande reset lá, com aquele negócio de futuro sustentável e não sei o que lá. Enfim, ele conta aqui essas histórias todas aqui do BlackRock. Então, o spin que dá essa thread aqui do Twitter é justamente que isso seria parte do grande reset. Olha só, deixar claro. Eu não acredito nisso daqui. Eu vou falar pra vocês o que o cara tá pensando. Depois eu vou dar a minha opinião sobre isso, né? Então, o que ele tá dizendo aqui é que isso daqui é a preparação para o grande reset. Lembra lá no grande reset do Fórum Econômico Mundial? O pessoal dizia que você não vai ter nada, mas vai ser feliz e coisa e tal. Então, o que ele tá colocando aqui é que essa BlackRock, junto com várias outras empresas, não é só ela, tá? Tem vários outros fundos aqui. Ele lista outros fundos que estão ligados nisso daqui. Então, não é só essa BlackRock, mas ela é uma das que faz isso. Eles estão comprando muitos imóveis. Mas assim, não é comprando imóvel de forma controlada, né? De forma avaliando imóvel. Não. Quanto você pedir pelo imóvel, eles estão querendo comprar imóveis agora, por qualquer valor. Porra, eles precisam comprar imóveis muito rápido. Que coisa estranha, né? Dá a impressão mesmo que é um negócio do tipo grande reset, que a ideia deles é comprar todas as casas de forma que, a partir de agora, você não pode mais ter casa, porque eles não vão querer vender pra você. Eles vão querer só alugar aqueles imóveis pra você. Então, é isso daí. Grande reset, coisa e tal. Olha só. Do ponto de vista econômico, isso não se sustenta. Agora eu tô dando a minha opinião. O que o cara fala, essa parte dele falar sobre grande reset, sobre essa iniciativa ser parte do grande reset, eu não acredito. Não estou dizendo que eu não acredito no grande reset, não. O grande reset existe. Tem lá, tem um site no Fórum Econômico Mundial falando sobre isso. Tem esse troço mesmo. O que eu tô dizendo que eu não acredito é que essa iniciativa da BlackRock e de outras empresas de comprar imóveis loucamente seja parte de um grande plano pra deixar as pessoas sem propriedade. Isso não funciona economicamente. Porque quanto mais imóveis eles comprarem, o valor dos imóveis remanescentes vai subir. É impossível eles conseguirem fechar um plano desse tipo. Eles não conseguem fazer isso. No final das contas, vão perder dinheiro porque se a pessoa tem interesse em comprar, ela não vai querer alugar. E aí o que vai acontecer é que as pessoas vão cada vez mais pra cidade do interior. Então isso é um outro fenômeno também. Com esse negócio de trabalho remoto, cada vez menos o mercado de imóveis fica centrado em grandes cidades. Isso significa que o valor dos imóveis pode variar muito daqui pra frente. Então assim, não faz sentido eles estarem comprando imóveis pra proibir pessoas de morar. Isso não faz sentido. Agora, isso não quer dizer que isso aqui não deu uma lição importante pra gente. E a lição importante é muito simples. Essas empresas querem investir em imóveis. E veja, não é necessariamente... A empresa é um fundo de investimento. Ela tem o dinheiro... Tem pessoas botando dinheiro nela pra investir em imóveis. O que que tá acontecendo? Os investidores estão migrando para imóveis... Pra imóveis. Estão querendo investir em imóveis. E por que isso? Ora, pelo óbvio, com o dólar se desvalorizando cada vez mais com essas loucuras que o Biden tem feito de imprimir dinheiro loucamente, a tendência é que o dólar vá para o lixo. Vai virar um Bolívar da vida. Eu tô exagerando. Eu sei que não vai chegar nisso, né? Os Estados Unidos, por mais que tenha cometido erros recentes, ainda tem uma força muito grande. Não vai ser uma coisa de uma hora pra outra. O real vai pro lixo muito antes do dólar. Pode ter certeza disso. Só que você, como investidor, você tem esse problema. Como é que você protege o seu patrimônio? Você tem uma boa grana na Bolsa? Tem um bom dinheiro agora? Só que você tá preocupado. Você tá vendo que esse negócio, o dólar, vai ruir. O que que você faz? Uma das saídas é investir em imóveis, né? Não é única. Você pode investir em ouro, em prata, em Bitcoin, em outras criptomoedas. Mas uma das saídas é investir em imóveis. E isso explica muito deste movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Muitos investidores estão querendo ir para esse investimento em imóveis e essas empresas estão comprando imóveis loucamente justamente pra conseguir manter esse investimento. O papel delas é esse. Quando você bota dinheiro lá, em tese elas vão usar esse dinheiro pra comprar um imóvel e vão dar a valorização daquele imóvel pra você no final das contas. E veja, é lógico, todo mundo sabe, que quando estourar a crise do dólar, a gente tá falando de algum tempo que vai estourar em algum momento, a inflação americana vai começar a subir muito fortemente, ela já tá forte agora, a gente não sabe se já vai decolar de uma vez ou se vai ser mais adiante, mas em algum momento a inflação vai ficar tão alta que vai obrigar o governo americano a aumentar a taxa de juros lá e isso vai fazer um desarranjo completo na economia de lá, as coisas vão à loucura. E aí, meu amigo, é um salvo se quem puder, é uma crise. E aí que tá, tudo vai perder valor na crise. Essa ideia de que o pessoal criticou muito o Bitcoin porque na época do Covid o Bitcoin caiu de valor, olha, como é que é uma moeda estável, uma reserva de valor, se cai de valor no momento de uma crise lá como o Covid. Olha só, qualquer coisa vai ter mudança de valor numa crise. O que você tem que olhar é no longo prazo, é o que perde menos valor, o que recupera valor mais rápido. E no final das contas, qualquer coisa que esteja ligado à moeda estatal, à dólar, à real, a qualquer outra moeda, vai gerar problemas muito mais profundos. Então, o grande coisa aqui, o que o pessoal tá fazendo aqui, na minha opinião, e de novo, lembra, eu não sou investidor, eu não sou especialista nisso, não quero, jamais invista com base em papo de youtuber. Não tô falando só de mim, não, tô falando de qualquer um. Estuda o assunto, procure um consultor responsável, tenha uma pesquisa e isso, faça cursos, isso é importante. Enfim, o que eu quero dizer aqui é isso. O que que tá acontecendo? Não, não é do grande reset, de não vai ter nada, eu não acredito nisso. Eu acho que o que tá acontecendo é simplesmente isso. Agora, o fato de eles estarem comprando tantos imóveis, com tanta velocidade, com tão pouca preocupação sobre se o imóvel vale aquilo mesmo que tá sendo anunciado, só pode dizer que esse pessoal acha que essa bolha vai explodir rápido. Porque se eles achassem que a bolha vai explodir, sei lá, mais pro final do ano, eles estariam com um pouco mais de cuidado, tem um pouco mais de tempo, né? O que tá mostrando essa pressa toda de sair comprando coisas loucamente é justamente que eles estão com a impressão de que a coisa vai vai se torar. Ele tá falando aqui de, olha, 124 novos bairros foram comprados inteiramente no Texas. Ou seja, as empresas compraram um bairro inteiro. Todas as casas do bairro foram compradas pela empresa. É impressionante, realmente. Eu tô falando aqui de várias iniciativas desse tipo de coisa. E um outro troço que ele fala aqui é o BlackRock, ele é um instituto fundado pela reserva americana, pelo Federal Reserve, pelo FED. Lembra aquele negócio do efeito cantilom quando o governo gera dinheiro, imprime dinheiro? As pessoas que estão mais próximas, o dinheiro tem mais valor, mas inevitavelmente esse dinheiro perde valor pra quem tá mais distante? Pois é, até o BlackRock que recebe dinheiro direto do FED tá pegando esse dinheiro, meu amigo, e botando em imóvel. Por quê? Porque não acredita no resto. Sabe que a ação, a economia americana vai ter um back. Então todas as empresas vão sofrer um back, vão ficar com pouco valor de mercado. Então, mesmo que você botar dinheiro numa empresa não seja necessariamente uma coisa ruim, é melhor do que ter dólar na mão, mas como a empresa vai sofrer também com a crise econômica que virá, é melhor você ter imóvel que é a coisa que vai manter o máximo de estabilidade. Não é que não vai perder valor, é lógico que vai perder valor. Bitcoin também, quando estourar a grande crise, vai perder valor, pode ter certeza disso. A questão toda é o comportamento no longo prazo. Isso acontece mesmo, crise não tem jeito. No momento da crise, é tudo é crise, tudo cai, o que você tem que estudar é o que vai ficar menos pior ao longo do tempo. E aí você pode falar, caramba, que loucura isso acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda bem que a gente não vai ter esse problema, falando aqui de vários casos desse, Lloyd Banks também investindo nisso, enfim. Aqui no Brasil não vão ter esse problema, lógico que não vão ter esse problema aqui no Brasil. No momento que o dólar cair, meu amigo, as reservas do governo brasileiro são todas em dólar. O real, em última análise, é meio que lastreado em dólar também. E no que o dólar afundar, o real vai para o saco também. Aliás, é arriscado a gente ir para o saco antes deles, né? Então, nesse caso também acaba sendo uma coisa realmente preocupante. Isso daqui, as notícias surgem principalmente nos Estados Unidos, mas aqui também, isso aqui é no Canadá, que também está acontecendo a mesma coisa. Grandes empresas comprando muitos imóveis loucamente no Canadá. Esse pessoal, não sei, ou eles estão paranoicos aí com alguma coisa, ou então eles sabem de coisas que a gente não sabe e já estão se preparando para uma eventual crise que, dado o desespero deles de gastar dinheiro com imóveis, pode ser alguma coisa bem mais rápida do que a gente imagina. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.